Vogo Fiote, o mais bravo do YouTube É o LB no toque do som Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o meu super É o LB no toque do som No toque do som Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o meu super Escuta aí o barulho do foguetão É o LB no toque do som No toque do som Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar É o LB no toque do som No toque do som Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o meu super Escuta aí o barulho do foguetão Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o meu super Escuta aí o barulho do foguetão É o LB no toque do som No toque do som Eu te ia durar pra sempre É o LB no toque do som É o LB no toque do som É o LB no toque do som